Foi num brinde com a cachaça produzida em Primavera do Leste que o governador Mauro Mendes começou a visita à oitava edição da Farm Show MT, que esse ano reuniu 450 expositores. Uma alegria a Primavera do Leste receber na tarde de hoje o governador Mauro Mendes, ele que vem com grande parte do time de secretários, prestigiar essa que é uma das maiores feiras destinadas à tecnologia do agronegócio a nível nacional. Durante a abertura da feira de negócios, o governador Mauro Mendes assinou também um convênio com a prefeitura para a construção de uma escola que vai atender mais de 1.500 alunos aqui em Primavera do Leste. Importantes investimentos que o governo do estado de Mato Grosso tem feito ao longo dos últimos anos, qualificando a nossa rede, construindo escolas, reformando e modernizando o ambiente escolar. Esse investimento não para na infraestrutura, ele passa por investimento em tecnologia, em internet de melhor qualidade, em material pedagógico e também na qualificação dos profissionais e num ambiente que possa estimular tanto alunos como professores a produzir uma educação pública melhor no nosso estado. Uma escola que, segundo o prefeito da cidade e o secretário de estado de educação, deve elevar ainda mais a qualidade do ensino no município. Uma escola com 26 salas de aula, laboratório, biblioteca, refeitório, quadra poliesportiva, ou seja, completa para atender os estudantes do município dos anos iniciais. Um grande investimento e mais uma vez Primavera do Leste ganha, os nossos estudantes ganham e os profissionais da educação. Mais de 10 milhões numa escola que será construída graças a parceria do governo do estado.